E o Dia das Crianças vai ser muito divertido em Jaguariúna. A Prefeitura preparou uma programação especial para os pequenos e irá apresentar a Pequena Sereia, o musical no Teatro Municipal Dona Zenaide. Nos dias 10, 11 e 12, às 19 horas, o público poderá conferir o musical, que é um projeto de exercício cênico realizado com alunos de teatro musical da Escola das Artes Jaguariúna. A Secretaria de Turismo e Cultura de Jaguariúna garante que o espetáculo tem muitas músicas, dança e promete divertir toda a família. A entrada é gratuita e os ingressos podem ser retirados na bilheteria do teatro uma hora antes de cada sessão. Devido à pandemia da Covid-19, o distanciamento social será respeitado e todos devem usar máscara de proteção.